O cantor Leonardo surpreendeu os seus seguidores postando aí uma reflexão, e tá sobre vingança. Vingança, é isso mesmo? Vocês viram o que ela escreveu? Não! Minha nossa! Muitos internautas acharam que pode ter sido uma indireta sobre o seu casamento. Mais de 25 anos com o Leonardo, há de ser que pode ter sido. Será? Não sou eu que vou falar. A gente vai mostrar e vocês deduzem. Olha lá. Atenção para a diquinha da noite. Fique em paz. Quem te magoou fez uma dívida com a lei do retorno. Você não. Ocete, lê pra gente, foi. Fique em paz. Fique em paz. Quem te magoou fez uma dívida com a lei do retorno. Você não. Resumindo, aqui se faz, aqui se paga. Ela tá certíssima. Errada ela não tá. Eu gostei da diquinha. Será que foi pras mulheres que o Leonardo se envolveu enquanto estava casado com ela? Foi para o próprio Leonardo? Ou para quem foi? Ou foi para todos? É. Essa cara puta eu acho que tá servindo em muita gente. Acho que tem umas pessoas que pontam umas coisas aleatórias na internet que não tem nada a ver também. Não, mas isso dá ainda uma mensagem que serve pra todo mundo, né? Vamos combinar que serve pra todo mundo. Quem te magoou, ela colocou, né? Então, quem que se magoou? Quem será que magoou ela? A lei do universo, né, gente? Você planta maçã, você colhe maçã. Não tem como. Você não vai fazer o mal e vai colher o bem. Eu já plantei maçã e colhe o bem. Jamais você vai fazer o mal e vai colher o bem. Faz o bem, colhe o bem. Faz o mal, colhe o mal. É isso. Não tem como colher o bem. Você tá voltando pro colégio? Nossa, você tá tão estudado ultimamente. Mas isso é isso, Judite. É lei de Deus, é lei da vida. Não tem, não tem. É matemática. E a lei do Morfeu? Que Morfeu? Que Morfeu. Tem a lei do Morfeu, hein? Não tem que ler essa. Você tá inventando, hein? Não é lei do Morfeu, a lei do Morfeu. É bom que as pessoas em casa reflitam quando forem tentar prejudicar alguém. É que não tem como você colher bem se você colher mar. Mar. Boa! Eu gostava melhor tocar. Colher mar. Que engraçado, senhora. Diquinha do dia. Não tem como você colher bem se você colher mar. Ai, começou. Começou a palhaçada no programa. Vocês pensem quando vocês forem ter alguma atitude? Porque essa vida não é um palco de teatro. O que a gente faz tá valendo. Ei, mas o cara que precisa... Não é uma peça que a gente tá encenando. É vida real. O cara que precisa atrair uma mulher dessa, porque ele tá com problema de visão, hein? Porque é bonita a Poliana. Mulherão, né? Ah, louco. Mulherão. Maravilhosa. Maravilhosa a Poliana. Maravilhosa. Ela é uma diva. Agora, ela está... Ela superou essa fase, né? É verdade, Cecília. E, cara, será que superou pra ficar postando indireto na internet? Pra mim, quem faz esse tipo de coisa não superou coisa nenhuma. É, superou porquê. Quanto mais frases motivacionais você posta, mais a gente sabe que você não superou, meu bem. Tem isso também. Nós temos o quadro Viva Comel e Serpente no Ar. O que é Serpente no Ar? É, vai só ver lá no meu Instagram, lá que eu postei hoje. Ah, é? Você postou? Eu adorei o vídeo que você postou. É verdade, eu já vi. Vamos ver o vídeo da Judite, então? Coloca lá no nosso Instagram. Eu estou imitando a Cecília.